Para cada pessoa que fala Ah, eu quero vencer na vida Existe um conceito diferente de vencer na vida É o famoso, acaba cada cabeça uma sentença Agora, quando você falar Eu quero vencer na vida O que significa especificamente isso? Para algumas pessoas significa ganhar dinheiro Porque ela não tem dinheiro Ela precisa ganhar dinheiro Para outras pessoas necessita de tempo, é tempo Para outras pessoas que necessita de saúde, é ter mais saúde Então quer dizer, vencer na vida é um conceito super subjetivo Só que se a gente fosse falar sobre o que é Vencer na vida é a pessoa alcançar aquilo que ela deseja E pode parecer uma coisa muito óbvia, muito simples isso Só que algumas vezes a gente acha que deseja alguma coisa Mas esse não é exatamente o nosso desejo É o desejo de nossos pais, nossos amigos De outras pessoas Mas que não o nosso verdadeiro desejo E para você saber de maneira muito exata, precisa, o que você deseja Você tem que se conhecer muito bem E se conhecer sem os ruídos externos Como assim os ruídos externos, né? Todas as opiniões que as pessoas têm a respeito da vida E todas as opiniões que as pessoas que você conhece, né? Têm a respeito de você É um ruído externo Que faz com que você ache Que a vida É alguma coisa que talvez Seja uma opinião do outro E não a sua opinião Então, para você entender quem você é de verdade A primeira coisa que eu tenho que fazer é Eliminar o ruído externo Eliminar o ruído externo significa Você entender o que são as opiniões dos outros E o que são as suas opiniões O que é a percepção do outro a respeito do mundo E o que é a sua percepção a respeito do mundo O que é a opinião dos outros a respeito de você E qual é a sua opinião a respeito de você E é muito difícil você separar uma coisa da outra Porque quando você começa a pensar Os seus pensamentos automáticos sobre alguma coisa Na realidade, muitas vezes você está repetindo O pensamento que você ouviu Mas não são pensamentos que vêm de dentro de você Uma vez que você pratica isso Uma vez que você consegue entrar dentro de você o suficiente Para que você consiga abstrair as opiniões dos outros A respeito do mundo, a respeito de você A respeito da vida E você escutar as suas próprias opiniões Aquilo que você realmente acha que é a vida Aí você tem uma chance muito maior De entender o que é vencer na vida para você Só que o vencer na vida Que muita gente acha que é um trabalho externo É fundamentalmente, inicialmente, um trabalho interno É um trabalho que você primeiro faz dentro Para depois você executar fora Mas se você só executa o trabalho vencer na vida fora É porque você está fazendo o trabalho De uma outra pessoa E não o seu trabalho interno E aí é que está a dificuldade Porque para a maioria das pessoas O maior estranho que existe é a si mesmo Simplesmente porque você não consegue Passar tempo o suficiente com você mesmo Para se conhecer o suficiente Para entender quem você de fato é Esse é o grande problema